Marcos Leonardo, Soteldo, Jean-Lucas, Rincon, são vários os bons jogadores que não ficam no Santos para a próxima temporada. Peixe foi rebaixado para a Série B e não terá como arcar a folha atual de 12 milhões de reais. Quero usar esse vídeo para contar sobre os jogadores mais bem pagos do Peixe e seus possíveis destinos. Começando com Alfredo Morelos, centroavante colombiano contratado e que custa 900 mil por mês ao Peixe. O mais caro de todos não fica, deve ser devolvido para algum clube do exterior. Segundo mais bem pago é Jean-Lucas, 800 mil mensais, ele interessa ao Bahia. Terceiro lugar é de Soteldo, 750 mil por mês. Já foi especulado no São Paulo, no Corinthians e no próprio Bahia. Posso assegurar que para São Paulo e Corinthians ele não vai, não há um interesse. Outros jogadores interessantes, Rincon, volante da seleção venezuelana, 400 mil por mês. Cabe em vários times do futebol nacional. Pouco mais barato o Dodô, lateral esquerdo, 300 mil, acho que também tem mercado. Marcos Leonardo ganha 250 mil por mês, massa, ao que tudo indica, vai jogar em um clube grande do futebol.